Como começar a jogar Vais divertir-te e aprender muito com a espetacular coleção de cromes animais 2014, apresentada pela Panini, e ao mesmo tempo, experimentar pessoalmente o poder da realidade aumentada, graças à aplicação incorporada. Dentro da caderneta desta coleção, há um póster central desdobrável, de 8 páginas, dedicadas exclusivamente à realidade aumentada. Esta secção chama-se Animais de Estimação Virtuais e oferece ao utilizador a oportunidade de ter como animal de estimação duas espécies de animais fascinantes, o elefante africano e o pinguim imperador. Cada um destes animais tem uma página marcador, onde através do teu dispositivo e usando a aplicação, poderás ver em realidade aumentada o teu animal de estimação virtual e cuidar dele diariamente. Por outro lado, tanto o elefante como o pinguim, cada um irá dispor também de uma página tripla, que irá conter o seu ciclo da vida. Cada ciclo da vida inclui 9 cromes exclusivos, permitindo que os teus animais de estimação cresçam e evoluam. Isso acontecerá sempre que conseguires ganhar o mini-jogo oculto em cada cromo. Diversão garantida! Depois de descobrires os elementos principais do póster central, já poderás entrar na app e começar a divertir-te com ela. No primeiro ecrã, há diversos botões. Se carregares no botão Jogar, o sistema automaticamente dá-te as boas-vindas e mostra um dos principais elementos da app, o focalizador. Este é o sistema que deverás usar para visualizar os marcadores e os cromos que têm realidade aumentada. O primeiro passo é ires a um dos marcadores dos animais. Pode-se escolher entre o elefante e o pinguim, criar um animal de estimação e dar-lhe o nome. Escolhe bem, porque esse será o nome dele para sempre. Lembra-te que cada um deles poderá ser o teu animal de estimação. Assim que escreves o nome do teu animal de estimação, vais poder vê-lo em realidade aumentada e num cenário concreto, a savana, no caso do elefante, ou um ambiente de gelo, no caso dos pinguins. Portanto, para poderes ver o teu animal de estimação e cuidar dele todos os dias, o que tens de fazer é aceder através do marcador correspondente. Por último, a aplicação apresenta também alguns conselhos quando estiveres a usá-la. Ao iniciar qualquer mini-jogo, se preferires não ter o cromo sempre focalizado, carrega no botão Câmara e, automaticamente, a tua câmera desliga-se e poderás acabar de jogar sem focalizá-lo. Por outro lado, se no teu dispositivo já dentro da app, a câmera aparecer ao contrário e os cromos não se ativarem, carrega no outro botão para aparecer corretamente e tenta de novo. Para esclarecer qualquer dúvida, lembra-te que tens sempre à tua disposição